Salve, rapaziada! Mais um vídeozinho insano pro canal. Já chega metendo aquele like, compartilha. Tá eu, Serol, Bambi e Camilota. Eu tava jogando no Sport TV. Por isso que esse vídeo não vai ter câmera, beleza, rapaziada? Então, ó. Aí meu rostinho lindo. Fica com o vídeo aí, rapaziada. Tá top, ó. Tamo junto. Valeu. Calma aí, calma aí que eu tenho Alzheimer. Se a gente perder faz o quê? Se a gente perder... O último... Olha, o que acontece? O último que ficar vivo vai decidir a prenda dos outros três, entendeu? Ah, entendi. E se dois conseguirem dar buia, se dois conseguirem dar buia, os outros dois pagam prenda. Entendeu? Então, um cloquezinho. Ah, entendi, entendi. Mas é dois, dois? É dois, dois? Eu e Serol? Eu e Serol? Eu vou dar ideia. Eu vou dar ideia. Todo mundo me protegendo, mete gelo geral em mim aqui. E é isso. O que é isso, gente? Já era, mané. Já era, já era. Morremos no paraquedas. Nossa senhora, Serol. Dois squads, dois squads. Quer vir rangar não, Serol? Vem rangar e depois a gente vem esbagaçando. Não, cloque, cloque. Vem, mano. Eu não tô fugindo, eu tô em cloque ainda. Para de falar, mano. Aí, na moral, mané. Serol, vai ruxar? Se for ruxar, eu vou igual o Leon. Eu vou ruxar o leão. Beleza. Tô aqui já. Poxear com o que, gente? Gente, como é que faz a voz do rádio? Vem, 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 Babi. A voz do rádio é assim, ó. Eu tô jogando o último. Gostou? Mas o que ele... Pura! Ó, não, não, não. Tá se colocando aqui de ladinho. De ladinho. Já quebrou a água pra todo mundo morrer. Tá aqui dentro, Serol, tá aqui, ó. Eita! Aqui, ó. Tudo bem? Ah, me dizão, tô melhor de cara, não vi oito no fogo. Boa, meu Deus. Já, já a gente vai entrar em contato com vocês e a gente vai bater um papo, tá bom? A lenda, meu parceiro. Olha, tá lá. Tem cara na casa, tem cara na casa. Obrigado. Boa! Boa, Babilãozou! Aí, tem silenciador aí, tem silenciador aí. Pegar meu token, né? Pegar meu token. Tô fino. Eita! Serol, dá pra salvar? Vem, 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 vem. Ele tá lá embaixo, gente. Então tá bom mesmo. Ele vai vir, não. Pode vir. Todos nós estamos suados. Exatamente. É baixada, abaixo. Boa. Mentira! Ai, ai, Serol. Eu amo. Não, cogumelo aqui, meu irmão. Cogumelo. 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 Ai, ai, Serol, Serol. Que isso, né? Ah, mano. Vai, levanta aí. Levanta, levanta. Bota rápido, Serol. Caiu. A Babi caiu aqui. Vai que o menino tá de bagação. Serol vai tentar levanta. Meninos, e aí? Deu um bom, Serol. Começaram a assistir. 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 Vai só uma Babi que eu vou te curar, Serol. Começaram. Tipo assim, bateu. Boa. Vai, Babi. Evidência foi muito bom, velho. Boa, Babi. Renatão. Ai, doido. O cara fez a lente. Nu. Fez, mano. Quase derrubou nó estranho. Quase matou todo mundo. Ah, essa eu não ouvi. Eu não ouvi. Nossa. Arma de plasma, né? Tá bom, mano. Pra arma de ruge. Bravo. Serol, você viu que tem um bugadão agora, né? Exato. Que dá pra você pegar o... O... Como que é o nome daquele negócio? Que voa? Esses três aqui ainda tão jogando, então vamos ver o que vai acontecer. Escuta, dá pra pegar o planador e bugar ele, mané. Fica lá em cima. Como? Ah, o negócio é... Você tem um planador aí? Não. Se tivesse o planador aí, dava pra fazer. Ser um planador não dá, né, parceiro? Mas como é que faz? Ensina, pô. É aqui, ó. Tem que vir aqui na parada aqui, ó. Vem na parada aqui. Aí você vem aqui, Serol, ó. Aí você mira. Deixa eu ver. Você mira e joga pra cima. Tem que vir aqui e joga pra cima. Muita menina que trava. Não, mas tu não foi lá no altão. Não, mas aí vai ter uma hora que vai bugar, mané. Vai lá no altão, mané. Vai lá no altão mesmo. Muito, absurdo. Você tem que mirar no meio aí, tá ligado? Serol. Eu da próxima safe, lá em factore, hein. Ó. Você tá com o planador, Serol? Não, só quero testar pra ver se ir lá no altão. Relaxa, relaxa. Vamos tentar até safe vir. Bora, vai. Babi, vamos ver aqui até amanhã. Não vai entender nada. Tá falando sério, eu fiz isso muito, Serol. Eu consegui pegar o bigolão, mané. Aí, foi, 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 foi. Serol, foi. Acabou aí, gente, o Serol tá indo pra Nárnia. O que que tá acontecendo, Serol? Morreu, Serol, morreu, Serol. Como assim? Morreu, não pode, Serol. Morreu, Serol, vem, Serol. Pau, Serol. Ai, meu Deus. O pessoal tava aqui, Telo, Serol, Telo, Serol, Telo, Serol. Gente, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, Serol. Eu tava conversando com o pessoal. Gostou, Serol. De nada. Gostou, Serol. Telo, Serol, Telo, Serol, Telo, Serol. Não tem como escolher a direção, não, né? Não, não tem, mas aí você chegou lá em cima, cê usa o planador, mané. Sou eu. Serol, cê para lá no final do bala. Aí sai, aí tu... Patine! Sua roupa tá muito estilosa, Weedzão. Gostei muito. Gostou, mano. Só é onzinha, né? Gostei. Roupa mais selvagem. Na moda, cê tá sabendo que tá na moda? Tá, pô. Voltou pra moda, onça? Voltou, voltou. Aí, ó. Não era não, não era não. Já faz tempo. Não, já foi, já foi. Não, mas voltou. Mas esse negócio de moda, meu Deus, ó, tô vendo, tô vendo aqui na minha frente, tá aqui na minha frente, os meninos não pula bem. Tem dois, hein. Os meninos não pula bem, tem dois. Os meninos não pula bem, Serol. Tem não, hein. Não, só entra na reta que tu vai ver. Ave Maria, pela movimentação, o menino é bom, tá? Porque ele tava pulando do nada. Ele viu, ele viu. Serol, um já pegou negativa. Tem mais um ali. Os dois, os dois negativa. Ué, tô tendo uma cabeceira. Derrubei um, derrubei um. A gente pegou a mim. Boa a mim, parada. Serão tá enrelando. Serão tá enrelando. O outro é brabo, né? O Idzão vai, rush e caguei. O Edzão, vou tentar ajudar aí. Vou tentar ajudar. Tente pula negativa. Tem um lá embaixo. Ave Maria, do Idzão. Vai te der lá, do Idzão. Aê, tá de ver. Ô, é o Magro do Serol aí, mano. É o Magro do Serol aí, mano. Também aqui, o Edzão. Uma pergunta. Pra quem tiver aqui? Eu ganho. Ele é a Zã. Eu vou parar lá em cima da... Vamos ver as perguntas da galera de casa. Preparar isso aí. Ai! Ei, gente, eu coloquei. Pronto. Já fui, o Babi o Mildo. Tá aqui no que tá atacando. Babi o Mildo, ó. Tá atacando o que tá atacando. É bom! Eu vou abrir o mapa pra vocês aqui, irmão. Nossa, meu Deus, já tem gente em cima do... do... Caramba, muita gente em cima da fábrica, mané. Já era, vai ser massacrado. Ei, muita gente em cima da fábrica, vocês não tinham noção. Ô, o Serol tá brincando de futebol aqui. É, não, eu tava até o análise justo aqui. É muita gente, mané. Olha lá, olha lá. Olha lá. Boa! Em cima da fábrica, mané. Boa! Ai, ai, já me viram, já me viram. Já me viram. Morri, morri. Morri. Eita, abriu. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, Babi, você já trabalhou fazendo arrastão, mané? Morri. Caraca, Babi, já pegou tudo, mané. Você já trabalhou fazendo arrastão, porra. Anda tranquila, mano. Ah, Babi, olha lá, Babi, peneira lá o voador. Tô nem vendo, indivíduo. Aí, já esbagacei. Penerizado pra mim, não. Você é esbagaçado, você é esbagaçado. É um morcego. É um morcego de dia. É o Batman. É um morcego de, mano. Tô sendo esvagaçado. É um morcego de dia, mano. Serol, tem muita gente, mané. Tem muita gente. Eita. Tão em cima, tão em cima da fábrica. Tão em cima, tão em cima. Babi já viu um. Tomou também. Não, já comecei a tomar bala já, relaxa. Botou no gelar. De tudo, qualquer lugar, meu parceiro. Ele tá... Ah, mano, na moral, cara. Pra que que você tá rajando o meu gelo, filho? O que vai... Ô, pra quê, cara? Você tá rajando o meu gelo pra quê, filho? Tem guarita, Babi. Só de ombrinho. Peraí, vou te ajudar, vou te ajudar. Aí, é boa, né? Ficar atirando nos outros, né, pai? Bonzão, ficar atirando nos outros. Tem guarita. Bonzão. Vem vindo, Babi. Vem vindo. É porque os caras em cima da factória, vamos ver. Hum, não tem como pôr. Vem, Babi. Aí, eu vou pegar esses caras todos saindo. Ah, os caras vieram de carro, mané. Saiam de carro, tropa. Pode ir, pode passar. Alguém matou alguém aí já? Quase. Quase? Não. Mas tamo morto. Ainda não, tamo aqui, tamo aqui. Só ameaça, só nos ameaça. A gente tá aqui só nos ameaça. Opa, opa, Babi, tá bom. A galera, comecei a tomar lá de cima da... Ô, Cirol, de cima da fábrica tem, de cima da fábrica tem. Voou. Eita, lançou a braba. Tan, 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 tan. Olha o cara voando. Ave Maria, doido. Ah não, meu parceiro. Vai ter que morrer, vai ter que morrer. Matou o depurador? Não, né? Morreu no... Na chupetinha lá, no... Vamos matar a guarita. Vem, papai. Calma, Cirol, calma. Cirol, matou a guarita, né? Vou te ajudar agora, relaxa. Vou te ajudar agora. É, coloca... Ó, vou lembrar o pessoal que tá em casa. Boa! Quem foi que matou aquele cara lá? É o seguinte, olha só. Senta com o dedo. É, Babi tá esmagassando. Tamo com 47 mil likes. Vamos tentar bater 50 aí. Não tira aqui, vem. Quem não deu like, larga o like. Não! Não, 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 não. E também, larga o like aqui no YouTube do Sport TV. E também ativa o sininho pra você receber notificação, tá bom? Ah, Cirol. Foi. Ó, se pegar uma parada ali, fiquei até sem item, mano. Ó, já bateu 48. Brabo demais. 48, vamos embora. Quase morri. Rapidinho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou... Bora pegar safe. Bora pegar safe, bora pegar safe. Tem dois caras debaixo da clock ali. Vamo bater, quando a gente bater... É só os dois, é só os dois. 60 mil de likes. Derrubei um, Cirol. Vai ter que chamar todo um cinto pra sair do lado. Aí eu vou soltar três codiguinho aqui na loja. Vambora. 60 mil de likes. Bora, bora, bora. Chama a galera. Ah, já era, tomou o ruchadão, o famoso ruchadão. Já era, meu parceiro. Já era. Rapaz, arregaçamos dois. Arregaçamos dois. Beleza, só eu vou ter que pagar... Achei! É, Camilota. Obrigada, gente. Vocês são ridículos de mim.